Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui de volta com um videozinho na prática da pequenininha Mila. A Mila é uma spitzinha que eu trabalho com ela desde que ela é filhotinha, mais ou menos uns seis meses, né? Ela tá mais ou menos agora com um pouco mais de um ano e ela tirou umas férias e agora a gente voltou com os treinos com ela. Esse vídeo é pra mostrar pra vocês um pouco da ideia de criar a duração no exercício do place, tá? A Mila sabe esse exercício, a gente praticou bastante no passado, tem mais ou menos dois meses que eu não a vejo e a gente voltou hoje. Então, vocês vão ver que a Mila tá sem guia, sem equipamento nenhum, nada, ela sabe o exercício, tá? Qual que é a dificuldade muitas vezes pra ela, principalmente depois desse período de férias, é a questão da duração. A família da Mila tem duas crianças, então todos os cachorros que vivem com crianças têm uma tendência a entrar um pouco no ritmo das crianças, né? É isso que eu acabo falando sempre pro pessoal que tem crianças em casa. Então, é super importante a gente trabalhar a questão da duração com os cachorros, tá? Eu falo sempre que esse exercício, o grande lance do exercício do place é uma questão de duração e é super importante a gente criar essa duração entre cenários reais. Principalmente dentro de casa, né? Que é quando os cachorros tendem a se agitar mais com o movimento das crianças. Então, vocês não vão poder me ver nem as crianças aí, vocês vão me ver de vez em quando reforçando o exercício com elas, mas eu tô aproveitando essa oportunidade pra conversar com as meninas, pra falar com elas, pra saber da questão das escolas, as atividades que elas fazem. Isso é uma ótima forma de você engajar a criança com você e, ao mesmo tempo, trabalhar o cachorro na questão da duração. Isso é um exercício simples de fazer, todo mundo pode fazer em casa e uma vez que o cachorro tem a fundação do exercício, a única coisa que vocês vão me ver fazer aí é reforçar a posição dela. Então, vocês vão me ver em intervalos diferentes, voltando e dando um grãozinho de ração pra ela, tá? Então, eu tô fazendo isso pra, na verdade, fazer com que o exercício se perdure por mais tempo. Eu quero motivar ela em momentos não necessariamente esperados, mas nos intervalos que eu vejo que são necessários, quando ela tá mais calma, mais tranquila, pra que ela fique na posição que a gente colocou ela. Então, isso é super importante, tá? Não só pra cães que tem crianças em casa, mas pra qualquer outro cachorro. Lembra do que eu falo, a duração é o nome do jogo. Então, a gente quer, eventualmente, que isso se materialize em outros lugares, tá? No caso da Mila, ela... Eu quero que ela faça isso, eventualmente, quando ela for no pet shop, quando ela sair com a família, quando ela estiver em qualquer outro lugar. E vale pra todos vocês, tá? Eu acho que o grande lance do exercício do place, muitas vezes, ele talvez seja muito mais benéfico até dentro de casa, porque dentro de casa é quando o cachorro passa, é onde o cachorro passa mais tempo de verdade, né? E é claro que isso vai, eventualmente, ser transferido pra situações externas, mas... Eu gosto bastante de bater na tecla do dentro de casa, porque eu acho que muita gente tem problemas com os cães dentro de casa, tem agitação constante dentro de casa, tem os latidos, tem o cachorro pra cima e pra baixo o tempo todo. Então, a dificuldade que as pessoas têm de estacionar, vamos dizer assim, o cachorro em casa, é muito grande, é o que eu vejo bastante, né? Então, o que vocês vão ver é uma coisa meio estática, isso parece, é o que eu chamo de treino passivo e pra muita gente isso é meio tedioso de fazer. Mas, por isso que eu gosto de fazer esses exercícios em situações do dia a dia, vida real mesmo. Quando eu falo pra vocês os exemplos de o que é que o seu cachorro faz quando você tá vendo televisão, o que é que o seu cachorro faz quando você tá trabalhando no computador, o que é que o seu cachorro faz eventualmente quando você vai pra cozinha fazer uma comida ou fazer um bolo, enfim. Isso que vocês estão vendo aí é o que deve, o que deveria se materializar com os cães dentro de casa em uma série de situações, tá? Novamente, eu acho que vale lembrar pra todo mundo que a ideia do cachorro feliz é o cachorro que tá constantemente em movimento, ela não é real, tá? Os cães precisam desses momentos de tranquilidade, eles precisam desses momentos de calma e eles só vão aprender a fazer isso se isso se tornar uma prática diária, se a gente reforçar isso aí. É o que vocês estão me vendo fazer. Então, todo pedacinho de grãozinho de ração que eu tô dando pra ela um de cada vez é pra reforçar esse momento, esse estado mental, tá? Ah, Raquel, precisa usar comida pro resto da vida? Olha, não, não precisa, até porque eu quero que isso seja um comportamento padrão do cachorro, eu quero que ele saiba fazer isso e faça isso, não porque eu tô só recompensando, mas porque o exercício em si traz a própria satisfação que talvez seja a grande recompensa. Eu tô fazendo, tô usando a comida com a Mila agora, porque como tem dois meses que a gente não se vê e eu quero ter certeza que ela tá no lugar, eu tô usando, não tem problema usar, tá? Pra vocês que estão começando nesse exercício, que nunca praticou isso, tenham certeza de usar a guia, tá? Pode ser uma guia unificadazinha, tranquila, normal. A ideia é você poder manter o cachorro no exercício, porque muitos cães vão querer sair do lugar, tá? Levem em consideração que a Mila já faz esse exercício há bastante tempo, então ela já sabe o que é esperado dela. E ela é uma cachorra mais tranquila também. Então, apesar de existirem os estímulos, existirem, né, estímulos por conta das crianças em casa, ela tem uma natureza muito legal. Então, é só a gente trazer pra ela essa noção de que ela pode se manter nesse estado calmo e tranquilo, mesmo quando as crianças estão mais agitadas, mesmo quando as crianças estão pra cima e pra baixo pela casa, eu quero que ela saiba estar aí. As meninas têm bastante atividade extracurricular, como aula de inglês, outras coisas que elas fazem em casa, Então, é super importante que a Mila saiba fazer isso, pra que ela realmente possa participar. Então, quando eu falo pra vocês sobre a questão da inclusão do cachorro realmente poder fazer parte da sua rotina de verdade, esse exercício sempre vai ser a chave, tá? A ideia de fazer o cachorro deitar e relaxar na sua presença, na presença de visita, na presença de estranhos, em casa, fora de casa, é isso que vai fazer o cachorro ser bem-vindo e ser um cachorro agradável de estar com, né? Muitas vezes a gente... Muita gente tem a tendência de pegar o cachorro, o cachorro tá agitado demais, aí eu vou prender o cachorro. Mas você acaba não trabalhando de verdade no problema que você tem, que é como transformar esse cachorro agitado num cachorro mais calmo. E não tem mágica, não é uma coisa complexa. O exercício do place nada mais é do que o cachorro ficar no lugar dele. Place é a palavra place, significa lugar e é por isso que a gente trabalha isso, esse exercício com esse nome. Então é importante o cachorrinho entender, transformar isso. Quando a gente fala em comando ou direção ou orientação, é justamente você deixar claro pro cachorro o que você quer, tá? Então esse exercício é super válido pra todo mundo. E eu quero que vocês não vão conseguir ver meu pé aí, que ela é tão pequenininha. Mas vocês vão ver que eu tô começando a fazer alguns movimentos mais contínuos. E eu tô reforçando o quê? Ela se manter no lugar dela. Então, cada cachorro é diferente, tá gente? Cada cão tem um instinto diferente, tem um nível de agitação e de energia diferente. Mas no início do exercício é sempre guia. E você pode começar isso com guia e comida do dia. Se você tem um cachorro um pouco mais agitado, um pouco mais difícil, mais práticas são necessárias, tá? Mas um pouquinho disso todos os dias traz um enorme benefício pro cachorro, tá? No estado mental em si mesmo é importante o cachorro saber se acalmar e relaxar, tá? Então, esse exercício é simples e eu quis mostrar um pouquinho desse vídeo pra vocês verem que isso não é uma coisa complexa. Dá pra fazer em qualquer momento dentro de casa, na casa dos seus familiares, quando vocês estiverem na casa de alguém. Essa é a ideia, tá? Eu quero que o cachorro deite, relaxe e observe. É só isso. Lembrem de advogar pelos cães de vocês durante esse exercício, tá? Especialmente vocês que têm crianças em casa. Então, qual que é a regra que eu sempre digo pras meninas? Quando a Mila tá no tapetinho, vocês não vão lá, vocês não vão mexer com ela, vocês não vão chamar ela, vocês não vão fazer carinho nela. Então, é super importante a gente saber orientar as crianças no contexto pra que elas respeitem o exercício do cão. Pra que seja justo, porque não adianta a gente pedir todo esse grau de tolerância do cachorro, se na verdade a gente vai lá e tira toda essa concentração do cachorro nesse momento. Então, quem tem criança em casa, eu tenho certeza de trazer outras atividades pras crianças fazerem nesse momento, outras brincadeiras, que as crianças brinquem em si e que elas aprendam também a respeitar o espaço do cachorro, tá? Acho que esse é o grande lance, tá, pessoal? Mas é isso, uma coisa simples, prática. Eu quis colocar esse vídeo aqui só pra mostrar um pouquinho mais na prática pra vocês, que eu acho que vira e mexe tem muita gente que tem essa pergunta, né? E é isso. Se vocês fizerem duas sessões simples desse exercício, duas sessões, uma no começo do dia, outra no final do dia, dependendo da rotina de vocês, vocês vão ter cães muito mais responsivos, que vão se comportar de uma maneira muito mais calma e tranquila em diversos ambientes. Comecem sempre dentro de casa, toda a chave dos problemas normalmente estão dentro de casa, então se vocês masterizarem isso dentro de casa, a chance de vocês verem isso se materializar lá fora com muito mais calma, com mais tranquilidade, vai ser bem maior, tá bom, pessoal? Mas é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. A Mila é uma gracinha, é muito legal trabalhar com ela, e cães pequenininhos têm excelentes habilidades, então acho que é um outro exemplo legal pra vocês também, de que cães pequenos também precisam dessa orientação e se beneficiam demais com exercícios como esse, tá bom, pessoal? Mas é isso, se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários desse vídeo, como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.